Vai entrar um dinheiro tão alto pra você que você vai ficar assustado. Presta atenção, de onde virá esse dinheiro, homem de Deus? De onde virá esse recurso? Vai vir de uma grande oportunidade que Deus vai colocar na tua frente e vai entregar na tua vida. Presta atenção, é um valor tão alto, é uma quantia tão alta que você e as pessoas mais próximas suas vão ficar assustados. Sabe por quê? Deus vai colocar nas tuas mãos a maior oportunidade que um ser humano pode ter para prosperar, para ficar rico, riquíssimo. E isso tudo é pra glória de Deus. E vai acontecer a partir de hoje. Fique muito atento às situações espirituais, aos comportamentos espirituais com Deus. Porque uma mente, ela tem que ser uma mente como a mente de Cristo, para prosperar. Porque Deus fala através de mim a milhões de pessoas, não só no Brasil como fora do Brasil. E você está aqui agora, diante de um vídeo como este, o qual Deus colocou a palavra certa, no momento certo, para a pessoa certa. Vai ser uma quantia tão grande que vai chegar nas tuas mãos, por uma grande oportunidade que Deus vai colocar nas tuas mãos, que vai assustar. Vai assustar. Preste atenção. Deus está trabalhando na tua vida já faz muito tempo. Não é de agora. Então, Deus colocar esse vídeo diante de você nesse momento, é a certeza. A certeza. O sinal final. O sinal final. O último sinal. de que Ele vai prosperar você verdadeiramente. Nosso Deus, se eu estou aqui agora, diante da pessoa, a qual o Senhor escolheu, para receber, uma grande quantia, um recurso muito alto, numa oportunidade que o Senhor vai colocar diante dessa pessoa, então confirma nos pensamentos e no coração, no mais profundo dos pensamentos dessa pessoa, para que não reste nenhuma dúvida, meu Pai, que é ela de fato. Então, em nome de Jesus, que toda dúvida venha cair por terra. E você tenha certeza que é para você essa grande profecia no dia de hoje. Preste muita atenção. afirme comigo. Eu recebo essa grande profecia vinda de Deus para a minha vida. Curte o vídeo, segue nosso perfil. Coloca nos comentários o teu nome e se quiser escrever qual o teu sonho, porque eu vou orar também. Tá bom? Deus falou com você através de mim. Então, que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que você é a pessoa certa no momento certo.